Duas coisas, a primeira, rumo ao estrelato, muita gente perguntando, calma, vai voltar, ia voltar essa semana, mas como a gente teve muita coisa do FC25, lançamento, lançamento não né, mais novidades, trailer, então eu trouxe mais vídeos sobre o FC25, inclusive vou fazer um vídeo ainda nos próximos dias sobre as dúvidas de vocês do FC25, porque mano, eu fiz dois vídeos e vi muita gente comentando algumas coisas ali, tipo assim, com umas dúvidas que talvez eu possa ajudar vocês, então tudo que você queira saber do FC25, comenta aqui, tá? Que eu vou fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês, agora, qual o nosso objetivo hoje? É ele, Messi, Beller 98, Messi 99 no caso, e o Cristiano Ronaldo, amigos, será que a gente consegue? E eu não sei se vocês estão ligados, vamos começar com o Ribery? Vamos começar com ele, mas hoje tem lançamento das cartinhas futs, talvez já tenha até lançado, as cartinhas futs, pra quem não sabe, são aquelas cartinhas rosas, super apelonas, aí vem cartinha 99, aí mano, aí fica uma zona que a gente adora, né? Não vou pegar o Nico Williams não, vou pegar o Boi, porque o próprio Nico Williams tem cartinhas melhores, mas esse draft começou mais ou menos, né? Guardado apareceu agora, um draft mais pacato, ô Doniê, é assim que o Brasil gosta, o Petit 96, bota ele no time, vamos embora, agora a gente tem aqui o Just, tem 3 playstyle plus, vou deixar o ataque livre pra aparecer o nosso Messinho, Danço, esse é brabo, tá? Esse aí é chato, joga bem, e o Córdoba também, que uma boa carta, tinha até o Van Dijk ali, mas era a cara tão básica do Van Dijk, e quem tá ansioso pro FC 25, quero saber, e quem não tá ansioso também, tipo assim, ah, não tô afim não, tô bem no FC 24, nem curto mais tanto esses jogos, comenta, só pra saber a febre de vocês, beleza? Runei, Van Pers, vai ser ele, agora Messi, 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 quase, foi lá na Argentina e pegou o Lautaro Martínez 98, essas cartinhas, esse design da Copa América ficou coisa linda, né? Esse design da última seleção da semana da Copa América aí, velho, simplesmente o cara que fez o gol do título, tá? Mano, sensacional, é vir o Messi lá, e a gente vai fechar com chave de ouro esse draft. O Cristiano Ronaldo também, tá, Donniei? Boa, Donnarumma, não é a melhor carta do Donnarumma, a cartinha totes do Donnarumma é muito monstra, poderia ser ele, ok? Eu adoro essa jogadora, mano, essa jogadora, ela é muito braba, e ela joga de ponta esquerda, pena que ela não faz o meio campo esquerdo. Aí, eu vou pegar o Nesta, e aí o Nesta entra aqui no lugar do Justi, zaga fechadinha. Boa, Donniei! Valeu, Ribeiri, até nunca mais! O Roberto Carlos, 96, chegou. Ok, 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 o que a gente precisa ainda? Deixa eu dar uma olhada ali. Meio campo direito, volante, meio campo ofensivo e atacante. Bastante coisa ainda, hein? Vou pegar aqui a nossa brazuca, velho. A gente vai botar lá na meiuca direita lá, ó. A gente tem que elevar o nível ali da volância, principalmente. Hum, Bentaleb, não é o... não tá ruim, né? Mas tem cartas melhores atualmente. Olha o Rodrigo! E aí tem o Puskas, né? Cara, essa cartinha do Rodrigo é muito doida, né? Mas o próprio Rodrigo tem cartas melhores, né? Essa cartinha aqui dele é bem boa, eu cacei por um tempo, consegui. Mas é uma baita cartinha mesmo. O negócio agora é pegar o Puskas, porque é 96, né? É uma classificação geral muito alta. E seguimos, seguimos. Boa, temos aqui o Costit. Cara, se ele fizesse meio campo ofensivo... Eu vou pegar o Golitão, porque tem aparecido outro Golitão. O Golitão brabo, o Golitão 97... 98, nem lembro. Isso! Temos o Herrera. Cara, vou ter que deixar o... Não, não, não. Deu o Piero. Deu o Piero, faz meio campo ofensivo. É ele, é ele, mano! Olha esse cara, essa tática aqui. Brilhou, tá? Brilhou. A gente conseguiu um volante ainda melhor no meio campo direito. Vamos focar no meio campo direito. A gente precisa de um meio campo direito melhor. White, não faz a meiuca direita, né? Faz a zaga. Deixa ele aqui. Ah, não vai vir ninguém, nem o Messi, 99? Vai ser um dia a mais sem o Messi? Não acredito, Doni. Cara, mano, baita time. Nossa senhora, calma lá. Pior que ele faz... Não, ele faz esquerda, mas é o Pelé. Pelé aqui. Mano, tem que vir o meio campo direito ou o Messi, 99? Vai. Palmer! O Palmer chegou e salvou, tá? Que isso? O homem que mais sente frio no mundo. Caramba, Palmer gelado. E aí, o Pelé vai entrar onde? Cara, eu acho que eu prefiro tirar o Puskas, tá? Do que o Deu Piero. Esse Deu Piero é muito apelão, apesar de ter um de overall a menos. Vou deixar Pelé... Mano, olha esse... Meu Deus do céu. Que ataque. Faltou o Messi, faltou o Cristiano Ronaldo? Faltaram. O Beller, 98, também, da Euro. Beleza, mas, cara, não vai dar pra rejeitar esse time, não. Com o Roberto Carlos, também. Ficou um baita time, cara. Olha, 94 de classificação. Ficou lindo, mano. Ficou maravilhosamente lindo esse time. Vamos lá, pegar o treinador agora. Ou nenhum treinador pra ajudar com um pontinho de entrosamento. Então, bem um zague mesmo, né? E aí, o nosso resumão. Chegou a hora de testar o Martínez, 98. Já testamos, se eu não me engano, o Valverde. Eu não lembro se era 97, 98. Agora chegou a vez de pegar o 98. Tá faltando vir o 99 pra gente, que é o Messi, Van Dijk, ou o Weerts. Um deles tem que vir. Ivaldo, 98. Los Celso, 98. Que isso. Que time massa. Só faltou o Messi, 99, pra ele, né? Cara... Vamos ver aqui o que a gente vai fazer, hein? Eita, já vi o Walker. Esse Walker também é brabo. Ai, não, o Nesta... Ah, Nesta... Não, nem deu pra ver replay, mas o Nesta botou o corpo na frente, aí tirou ali, sei lá o que aconteceu. Walker de novo, salvando ele. Ah, não, toma outro gol. Boa, agora o Nesta foi bem, sem errar, né, Nesta? O louco. O Roberto Carlos agora deixou o cara ali mal, hein? Boa, vai embora, Roberto. Alguém tem que vir com ele, né? Lautaro. Bateu mal. Fui em cima. Boa, Lautaro. Ai, driblei errado. Pelé. Sem chance pra marcação. Pressão nossa. Lautaro. Tirou. Poxa vida, tirou bem. Tô chegado. Saiu com o goleiro. Ai, deu o Piero. Não, cara, que isso? Ah, que isso? Ele desistiu. Ah, mentira e contou a vitória pra ele. Ah, tá, tá maluco. Nossa, já me deu um treco aqui, velho. Bom, achamos outro jogo agora. Também tá com o time maço. Dauglis 98. Que isso? Roberto Carlos. Deu o Piero. Boa! Agora a gente fez o gol no início. O time funcionou bem ali, né, mano? Troca de passe. E o Deu Piero ali mostrando toda a sua habilidade. Cartinha maravilhosa. Tem que ir alguém lá, né? Boa! Escantelho cobrou curto. Boa, Petit. Olha o Lautaro. Será que pega? O Palmer. O Roberto Carlos lá tava bem. Bem. Passar o Roberto Carlos. Ai, não foi um bom passe, mano. Era mais na frente. Ele ia correr tranquilo. Olha o Dauglis. Foi lá no fundo. O Naruma. Tem. Olha o Deu Piero de fora da área. Procurou o gol, não deu. Foi jogada. Ah! Boa! Pelé. Pegou. Defesaça do Google Black, mano. Bola no Roberto Carlos. Lautaro Martínez. Foi falta. Foi falta. E agora? Será que pega? Nossa, o danço é muito monstro, mano. Mano! Que isso? Ah, jogo. Tá de sacanagem. O que que é isso? Lanço horroroso. Tinha sido falta do nosso jogador ali, velho. Boa bola, Pelé. Ai, 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 mano. Faltou direção. Agora tomamos. 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 Parece que a bola procurou ele, né, velho? Um a um. Vamos lá. O jogo é complicado. Os dois times estão defendendo bem. Tá difícil entrar na área dele. Aí o Petit foi bem agora, hein? Volta pro Roberto Carlos. Ai, 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 velho. Por que que o rebote não é nosso igual ele? Igual pra ele. Foi. Olha isso. Saiu com o goleiro errado, mano. Que isso aí? Ainda bem que ele chutou. Eu saí com o goleiro. Metiu louco mesmo. Eu acho que ele chutou, já. Direto. Se ele cruzasse ali, era gol. Ah, mano. A zaga bem postadinha. Ó, a mané passar de primeira. Não passou. Passou de passagem. Passa errado. Olha o passo errado. Aí toma. Aí, mais uma entregada. 98. Vamos ter que tirar força não sei da onde. O time não tá conseguindo se encontrar no ataque. A gente não tá conseguindo infiltrar na área dele. Agora foi. Acho que tu mal. Tô louco. Parece que a zaga agora... A nossa zaga tava bem pra caramba. Deu uma piorada legal. Ô, bola. Isso deu o Piero. Tem que ser ele. Mais um dele. Por enquanto, o Lautaro Martínez não tá brilhando tanto, né? O Lautaro Martínez tem que achar o jogo dele aqui. 98. Pô, a gente tá precisando dele. Cadê o Piero? Lautaro? Ai, quase. Boa, Donnarumma. Que milagraço. Vou lutar até o fim pra buscar a vitória. O jogo tá bom de agir. Ah, Pelezinho. Tava pra ter ganho. Cadê? Boa. Lautaro. Uh, finalmente brilhou. Lautaro Martínez. A gente tava esperando isso dele, cara. E que bola, né? Quem foi que lançou? Foi o Deu Piero, né? Eu acho que foi o Deu Piero que fez o passe pra ele. E aí botou ele em condições boas. Roberto Carlos cruzou. Ai, ai, ai. Isso dá um rebotinho, hein? Não era um rebote muito grande, não. Um rebotinho leve ali. Ah, mentira. Que tomou essa bola nas costas. Nossa, quase que ele fez, velho. Boa. Do Naruma começou a fechar tudo aqui, mano. Hum, olha o gol dele saindo. Agora vai sair. Impossível a gente não tomar. Boa, ele errou. Acabou. Esse 3x2 foi um jogo duro, tá? O cara jogava bem. Acho que ele teve até mais chance de gol. Do Naruma deu uma brilhada boa. A gente teve bem... Não, na verdade a gente teve mais finalização que ele. Eu tive uma falsa impressão que depois que eu fiz o meu gol, ele chegou umas duas vezes ali e o Do Naruma salvou. A gente teve mais finalizações e bem mais posse de bola. Mas ele se defendia bem, cara. Foi um jogo pegado. 3x2 ali. E o nosso Lautaro demorou pra brilhar, mas fez o gol da vitória, né? O nome do jogo foi o Del Piero. Jogou muita bola. Pelezinho um pouco abaixo. 7,7. Tipo o Lautaro assim, ó. Não fez uma partida tão ruim, né? Mas deu uma assistência. E, cara, não conseguimos o Messi. Mas conseguimos o Lautaro Martínez 98. Eu sinto que o Messi tá próximo. E agora com as novas cartinhas futis, daqui vai ficar ainda mais apelão. Tamo junto e até mais.